O capítulo de hoje nos conta que Davi e seus soldados mataram três gigantes, os quais eram uma grande ameaça para os israelitas. No dia de hoje, figuradamente, nós também precisamos derrotar gigantes, dentre os quais, muitas vezes, a depressão, maus relacionamentos, tentações, pecados ocultos, doenças, etc. Pela graça de Deus, podemos vencer os gigantes. Mas o melhor é que um dia os nossos gigantes serão eliminados para sempre. Qual é o gigante que você precisa vencer? Ora assim, Deus, por favor, me dê a vitória por seu poder e sua graça. Amém.